Na nossa cozinha, como eu falei, deixa eu dar bom dia aqui pra ele, é Filipe Albiere, hoje a gente vai fazer uma receitinha. Ontem eu falei, viu, Filipe, que a gente vai fazer uma receita tradicional, mas nem tanto, né? Mas que é uma delícia, é um parmegiano, né? Exatamente. Bom dia, Filipe. Bom dia, tudo bom? Bom te receber aqui de novo, gente. Obrigado pelo convite. Nós te agradecemos a sua participação aqui. Gente, já já o delivery do Ferreira tá chegando e o Filipe vai fazer essa nossa receita, mas ele já deixou aqui quase já organizado, né, Filipe? Já começa a esquentar a água, né, pra gente cozinhar a nossa massa, nós vamos aqui fazer a nossa fritura de empanamento da carne e aqui nós vamos fazer o molho de tomate. Ai, doida pra ver, gente, porque eu tenho vontade de fazer lá em casa filha parmegiana e a gente às vezes não... é bom, né, doutora Adriana? É uma delícia. É bom. É uma delícia. É aquela receita que todo brasileiro gosta. Não é? Não tem erro. Não, o engraçado é que quando a gente vai no restaurante, a gente olha lá o cardápio, ai, não sei o que eu vou pedir, não vou mesmo no filha parmegiana. Não tive queda. Não é? E a gente vai utilizar produtos Fugini, que você encontra no Ferreira Supermercados, tá bom, gente? Junto com o nosso querido Felipe Albiere, o nosso chefe que assina hoje a cozinha do Ferreira. Vamos ver. Cozinha com Ferreira. Supermercado, economia com qualidade. E como a gente não era em beijo nem nada, a gente mudou aqui a receita, alguma coisinha, ai, a gente tinha que se telefonar, então a gente tem que pedir no delivery do Ferreira Supermercado. Então já 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 tá chegando, né, Felipe? Felipe, Felipe, meu Deus, meu Deus, já chegou, já já tá chegando, chegou, ó aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó, é rápido demais, ó, aqui que chegou. O nosso delivery do Ferreira Supermercado, é desse jeito, eu não digo nada. O pessoal acha que eu fico brincando, mas não é não, gente, ó, o delivery do Ferreira já tá aqui na mão, você pode pedir também, Felipe, é todo seu, tá? Agora é comigo. E você pode pedir também pra chegar aí na sua casa pelo 9480-9936. Você já armazena aí no seu celular, que aí todos os dias você recebe as ofertas no seu celular aí, já trazendo tudo que tem do dia aí, a oferta especial que a gente prepara pra você, viu? E hoje, a quarta-feira verde do Ferreira Supermercado, eu já te dou logo essa dica que você quer comprar frutas, hortaliças, verduras, aproveita pra fazer sua quarta-feira verde no Ferreira Supermercado e garantir, além de você aí economizar, tem uma grande variedade de produtos que vale super a pena você conferir. E lembrando, minha gente, também, que hoje a cozinha do Ferreira, como eu já falei, é uma delícia, e aí você já pode já copiar e colar aí os nossos ingredientes, tá bom? Que a gente tem aqui no nosso mini Ferreira Supermercado, os produtos Fugini, maionese, extratos de tomate, ketchup, milho verde. Fugini tem uma variedade imensa aí de produtos pra deixar a sua cozinha muito mais deliciosa. Seu almoço, jantar, um encontro com os amigos, vem pro Ferreira Supermercado. Se for, eu não consigo, é muito complicado. Baixa aí, aponta a câmera do celular pra esse QR Code que tá aparecendo, que já vai direitinho aí pra você baixar o aplicativo no seu celular, tá bom? É a receitinha que a gente vai compartilhar com você no nosso Instagram também. Ele tá aqui cortando, eu tava vendo ele cortando aqui, ó, já os temperos, tá bom? Lembrando pra você que hoje a nossa cozinha com o Ferreira, a gente vai fazer uma receitinha sensacional e que você também pode refazer aí na sua casa, é o filé parmegiana, né? E vai ter uma releitura aqui do Felipe, a gente tá usando os produtos Fugini que você encontra no Ferreira Supermercado. Olha só, gente, deliciosos, deliciosos. Tudo do Ferreira Supermercado que você vai poder pedir aí, a gente deixa direitinho na sua casa e já já a gente vai trazer aqui a dica pra você, tá, Felipe? Você tava achando massa o Felipe cortando aqui, né, igual eu ia falar, igual a chefe. Bom, gente, ele é chefe, né? Eu aqui não sou. Bom, já tá tudo aqui pronto. Eu acho tão bonito quando fica o mesamplaz. Mesamplaz. Mesamplaz, chique! Já tô fazendo. É organizado. É organizado, viu, gente? E ele fez numa rapidez. Felipe, qual agora o próximo passo que a gente vai fazer se a gente ir pro intervalo? Nós vamos fazer tudo de uma vez. Cozinhar a massa, vamos preparar o molho e já vamos fritar. Felipe, agora qual o segredo pro macarrão ficar soltinho? O passo é cozinhar, tem que ser al dente, né? Então cada macarrão tem o tempo de cozimento específico dele. Ah, é? Então ele tem a embalagem dele dizendo, né, qual que é? Se você prepara massa fresca em casa, então geralmente é de 5 minutos pra ele ficar legal. Mas se é grã duro, demora um pouquinho mais. Se é de massa... Ah, então a gente tem que olhar a embalagem. Na embalagem, justamente. Ah, por que que o meu fica todo o tempo empapado? E é pra deixar o ponto. Agora, eu não sei como é que tá o ponto. Então, aí tem o dica, né? Pega, enquanto tá cozinhando, pega um pouquinho, uma massa, né? Prova ela. Aí outra pergunta. Se ela tá muito mole, ela passou do ponto. Se ela tá muito dura ainda, falta um pouquinho só ainda. Pode até apagar o fogo e deixar ali. Não, porque ela vai continuar cozinhando. É. Aí sim, se eu passei do ponto, tê, jogue na água logo. Escorre logo a água pra parar o cozimento dele e para. E depois volta na frigideira, só que na hora de puxar. Felipe, outra pergunta aqui da... Olha a dona de casa em ação. A gente quebra o macarrão ou não? Não, pelo amor de Deus. Olha aí, meu Deus do céu. Não façam isso. O macarrão, ele é pra ser nesse tamanho mesmo. É? Se você quer a massa menor, então pegue um pene, um ravioli, pegue um... Doutora Adriana, agora confessa, Daniel, confessa. Quebre não. Você aí de casa confessa. Você quebra o macarrão, né? Eu quebro o macarrão. Olha aí a sopa. Não, 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 não é só não. Pra esse ter um macarrão de tamanho diferente. É. Eu pego o tamanho diferente. Então tá, tá bom. Vamos lá fazer o nosso macarrão, tá bom? Olha aí. E aqui tem um jeitinho... Já conhece esse jeito de abrir? Não, como é? Aqui é só dar o tapa que ele sai todinho. Três, dois, um. Vai lá, gente, mostra. Ah, toma. Ele sai todinho. E ele não quebra, tá? E ele não quebra, Felipe. Não, ele sai todo inteirinho aqui. Ai, Felipe, que raiva. Todo inteirinho aí. Olha aí, gente. A primeira coisa que eu ia fazer era tchuc. Pra caber todo dentro da panela. Pois é, é que tá. Acho que ele não vai caber na panela. Então é uma panela mais alta. Coloca ele, ele vai começar cozinhando. E você mexe ele e vai cair todinho. Então o tempo de cozimento dele não vai mudar. Não por conta disso. Tá vendo aí, gente? Chora Mundo, é isso. E é isso. Olha aí. Olha a coisa linda. Tá vendo? É assistindo o Bom Demais e aprendendo. Olha a coisa linda aí, gente. Vocês estão vendo a gente fazendo um macaco... E vai caindo mesmo, Felipe. Porque vai amolecendo. A massa dele vai cozinhando, ela vai amolecendo. Ai, Stefania, burra. Que droga. O importante é não colocar também a gordura. Azeite, óleo... Não bota nada, é só água? Água e sal. Só. Oh, meu Deus. Eu enchi a panela de óleo. Só água e sal. Porque o óleo, ele vai criar macamara depois da massa. Então quando você jogar o molho nela, a massa não vai absorver esse molho. Aí ela escorre todinho. Exatamente. Ah, pois eu já enchi a panela de óleo. Não, em detalhe, eu ainda botava corante no macaco. Não, chega! De volta com o nosso Bom Demais, minha gente. Olha aqui, já fez aqui o nosso milanesa. E lá ele colocou o nosso molho de tomate. Hoje a gente está usando o molho de tomate fujini. Mostra aqui, meninos. O molho de tomate fujini, né? Fala pra gente. Você gosta de usar o extrato de tomate. Ah, esse aqui é o extrato. Que diferença. Ele tem tanto molho quanto tem o extrato. O molho ele é um pouco mais líquido. Ah. Ele já mais ou menos já pronto pra servir. E o extrato? O extrato é mais concentrado a propor o tomate. Ah. Então eu consigo desenvolver mais sabor nele. Eu gosto de fazer puxar cebola, puxar o alba, botar cenoura, manjericão. Não sabe de nada. Ai, que raiva, Felipe. Ai, consegue deixar de mais saboroso. E eu falando molho de tomate, molho de tomate. É extrato de tomate, Stefani. Chego aqui na cozinha pra mostrar pra vocês. Já, ele já fez o nosso bife, né? Aqui tá uma briga já. É meu almoço hoje. Aqui a gente já fez o milanesa isso, né? É isso que eu ia te perguntar. Como que a gente faz o milanesa, Felipe? O empanamento tradicional, tempera a carne, passa na sal, pimenta, né? Passa na farinha de trigo, passa no ovo batido, tira o excesso do ovo e passa depois na farinha que vai pra fritura. Nesse caso aqui foi a farinha de rosca. Farinha de rosca, né? Mas se você quiser mais crocância, a farinha panca é mais indicada. Tá ótimo. Vai ficar delícia. Ai, meu Deus, tô com água na boca aqui. Aqui é interessante aí, uma dica pra você em casa. Se você quiser fazer um bife mais alto, mais grosso... Como faz o bife mais grosso? Primeiro passa ele na frigideira antes, né? Sela ele, deixa cozinhar um pouquinho. Porque ele não vai cozinhar só na fritura. Entendi. A carne lá dentro, ela não vai fritar. Então um bifinho mais fino, tudo bem. Tempera ele, empana e leva pra fritura. Tá tudo certo. Um bife mais alto, é bom passar na frigideira antes e aí depois faz o empanamento e leva pra fritura. Aqui no nosso molho, você colocou... Vocês de casa já entenderam aí a diferença do molho de tomate e do extrato de tomate, né? E onde é utilizado o molho de tomate mais? É mais pro dia a dia, mais rápido. Você não tá com tempo pra poder fazer, desenvolver a receita. Já tá tudo pronto. Eu tenho aquele molho, já tem pera, eu só vou colocar ele ali, esquentar ele e pronto. Ele é ágil, prático, né? É o prático, né? E o extrato de tomate é pra gente fazer esse trabalho mais apurado. Ah, exatamente, pra você poder trabalhar o tomate realmente, né? Tá aí, gente. Fica a dica da gente que tem tanto o extrato de tomate como o molho de tomate. Agora já sei, eu não sabia. Desde que foi... Tem a polpa de tomate também? Não, para! Parou! Tem passata. Não, parou mesmo. Basta o molho de tomate hoje. Felipe, vamos tentar montar? Olha só nosso macarrão. Deixa eu pegar aqui, gente. É um macarrão lindo, soltinho, antes de finalizar o programa. Uma coisa linda. Isso é o que eu fiz com ele. Cozinhou, deu ponto, eu provei enquanto eu tava cozinhando. Peguei um pedaço, provei ele. Então ele tá mole, mas ele tá durinho no centro dele ainda. Interinho. Ai, que massa. E aí, passei embaixo d'água pra parar o cozimento. Agora eu vou colocar na panela pra puxar ele. Vai lá, vamos lá. E pra isso nós vamos usar aqui a manteiguinha com ervas. Você pode fazer em casa isso. Como é a manteiguinha com ervas? É só picar as ervas e misturar na manteiga. Tá? Então aqui eu usei salsinha, coentro, manjericão. Você pode fazer isso e guardar na potinha na geladeira. Deixa lá. Pode congelar elas que quiser. Salsinha, coentro, manjericão. E aí a gente faz os nossos feitos aí diários. Fazer a manteiga saborizada, né? Um pouquinho diferente. Aí a gente acha que a manteiga saborizada é toda uma... Super prático. Não, é super prático. Não, é super prático. Não, é super prático. Não, é super prático. E só colocou assim e tá feita a manteiga saborizada, Felipe. Olha o cheiro que tá aqui, ó. Que delícia. É salsinha, coentro e manjericão, né? Pra esse aqui, mas você pode usar o que você quiser. Todas as ervas que você quiser. Exatamente. E aí você vai pegar o macarrão. Ai, gente, ó. Tá, então eu parei o cozimento dele. Ele esfriou, né? Porque eu botei embaixo da água. Eu acho lindo isso. Olha aí, minha gente. E agora eu vou esquentar ele de novo. Então eu passo ele na frigideira rapidamente. Eita, mas tá bom. Menino, eu sei que vocês aí de casa estão com água na boca. Vocês vão ver a finalização do empratamento aí final no nosso Instagram. E claro que eu convido você a seguir as redes sociais aí do nosso querido Felipe, da doutora Adriana Carvalho, do Bom Demais também. A gente tá sempre compartilhando dicas maravilhosas. Felipe, mais uma vez, obrigado por você estar aqui junto com a gente, tá, meu querido? Emprata aqui pra gente, tá? E eu me despeço dos nossos telespectadores. Um beijo, meus amores. Amanhã tem mais Bom Demais, claro. Junto com você aí, acompanhando a gente.